Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Graças a Deus que nós temos estado juntos nesses últimos anos com o nosso programa Escalando Montanha da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis e hoje dando continuidade pela graça do bom Deus Estamos fazendo uma meditação hoje, a última no livro de Josué A última, que é Josué 24, 14 e 15 Josué 24, 14 e 15 Então vamos ler essa passagem Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Está lendo do Eufrates e no Egito E servi ao Senhor Porém, se vos parece mal servir ao Senhor Escolhei hoje a quem servais Se aos deuses a quem serviram vossos pais Que estavam da lei do Eufrates Ou aos deuses dos Amorreus Em cuja terra habitais Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Então hoje nós vamos falar sobre isso aí Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mas eu acho assim, algo tremendo na vida de Josué A família dele era uma família abençoada Ele poderia dizer Eu e a minha casa serviremos ao Senhor A casa dele, ele não tinha criancinhas pequenininhas Ah, ué, é porque ele só tem criancinha pequenininha Tem três, quatro, de dois anos, de um ano, de três anos Não A família dele já era bem crescida Ele andou 40 anos com Moisés No deserto Ele já tinha formado família Agora aqui já fazia mais quantos anos que ele estava Fazendo esse povo herdar a terra Vários anos Não é possível dizer, olha, exatamente tantos anos Mais Mais dez Talvez vinte Não importa Tinha uma família já de filhos grandes Ele diz Eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Vocês escolham Porque aí ele faz um histórico Ele diz assim Então vocês devem temer o Senhor E servir o Senhor com integridade E com fidelidade Com honra Porque a tendência nossa é uma deslealdade tremenda Até disse Vocês sirvam a Deus com lealdade E ele diz aqui Joguem fora os deuses Que os seus pais serviram Tanto quando eles estavam de lado do Eufrates Quanto no Egito Porque esse povo Você nota Versículo 14 Eu estou em Josué 24, 14 Versículo 14 está falando que esse povo Adorava No Egito Eles adoravam deuses É Imagens São imagens Tem muitos O Egito tinha um panteão É Muitos deuses O Egito tinha Da além do Quando ele diz Da além do Eufrates Porque de onde Abraão Veio A A região De onde Abraão Veio Que era justamente Da além do Eufrates Era uma região Aonde as pessoas Adoravam muitos Tipos de deuses É Os deuses deles Eram Tinham formas Feitos de madeira De Às vezes até de ouro De pedra Feitos de várias Vários materiais Todo tipo de materiais Todos os tipos de materiais Então eles De onde Abraão veio Era assim Eles tinham muitos deuses No Egito Era Demais E esse povo ficou Quatrocentos anos Quatrocentos e trinta anos No Egito Nesses quatrocentos e trinta anos Você imagina Dá pra imaginar A situação religiosa O caos religioso O Egito Era o opressor Esse povo De Israel Era o povo escravizado Foram escravizados Muitos anos Talvez aí Duzentos Talvez até mais De duzentos anos Talvez trezentos Vale a saber Muitos anos Escravizados Não os quatrocentos e trinta anos Mas A maior parte desses anos Eles foram escravos Literalmente Escravizados Como os negros Foram escravizados No Brasil E Então Assim eles começaram Para adorar os deuses Dos seus senhores Vai sendo assimilado No versículo Quinze Então Josué diz Se parece mal A vocês Vocês não gostam Da ideia De servir do senhor Escolham Então Escolham Vocês querem servir Aí Aos deuses Que os seus pais Serviram Quando estavam Lá Na época de Abraão Que ainda era Abraão A seus Antepassados Os primeiros Ou Aos deuses Dos amorreus E também Dos egípcios Os antepassados Ou vocês Querem servir Aos deuses Dos amorreus Que é Que eram os deuses Da terra Onde eles estavam entrando Essa terra Onde eles Entravam Ali Viviam Dezenas De raças Diferentes Todos eles Tinham Vários tipos De deuses Tinha deusas Tinha uma famosa Rainha dos céus Tinha uma rainha dos céus É O negócio É Terrível E Eles tinham muitos deuses Havia deuses De todos os tipos Inclusive Havia um Que A gente até usa O nome dele Quando Uma Uma criança Um pré-adolescente Um adolescente A gente chama de moleque E eu Eu parei de Usar essa palavra Para criança Para adolescente Moleque Porque vem de Moloque Que era um deus Terrível Era um tipo de deus Feito de bronze Ele era grande Ele tinha os braços Abertos Ou semi-abertos E ele era Trocado E punha fogo Dentro dele Então ele ficava Incandescente E o próprio pai Da criança Colocava a criança Nos braços Incandescentes Do Moloque Queimava Essa criança Viva Doando Para o deus Moloque Você diz Que absurdo Você sabia Que no brasil Já foi comprovado Que já se fez Muito isso Muito 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 Não assim Ao deus Moloque Diferente Mas já se fez Isso Muito Muito Mais do que As pessoas imaginam E isso aí Era feito Deuses De todos os tipos Deusas Deuses Na Grécia Os autores Os filósofos E os autores A Grécia Produziu muita literatura Então a maior parte Da literatura Grega Era mostrando As famílias De deuses Um deus brigando Com o outro Por causa da deusa Que queria para ele E o outro tomou dele Que era a mulher dele Mãe do deus tal Essa coisa toda Então era uma Um negócio assim Parecia Parecia humano Mas era de deuses Agora aqui Quando Josué Está falando Não era humano Eram deuses Mesmo de Ídolos De imagens Assim Às vezes Imagens de bezerro De bicho São deuses Vários tipos Aí Josué Diz Vocês escolham Ou vocês vão adorar Esses deuses Ou vão adorar O Senhor As duas coisas Não se pode fazer É impossível Porque quem não toma Posicionamento Significa que tomou E tomou Posicionamento Ruim Porque o posicionamento Bom é levantar a mão E dizer Eu tomo posição boa Quando fica em cima Do muro É porque ele Tomou a posição Mais errada do mundo Sempre tomou a posição Não tem jeito De dizer Eu sou Eu sou assim Eu não tenho partido Tenho partido Todos nós temos Então aí Josué Encerra dizendo Eu tomei minha decisão Eu e a minha casa Todos nós Aqui Vamos servir ao Senhor Vocês escolham Tem escolha Meu querido Tem sim Tem gente que diz Que não tem Que a pessoa não tem Livre habito Tem Ele tem escolha Ele está escolhendo Pode ser que ele esteja Escolhendo Como se Como se tivesse Uma mente escravizada Pode ser Mas Tente falar para ele Que ele está errado Tente Você vai ver Que ele está fazendo Escolha Bem consciente Todos nós Fazemos escolha Então fica essa escolha Para nós Hoje Essa escolha Josué diz Eu e a minha casa Já escolhemos Tem gente que diz Ainda não escolhi Tem tempo para escolher Ainda tem tempo Enquanto você estiver vivo Você pode escolher São oportunidades E eu posso escolher Enquanto eu estiver vivo No meio do caminho Eu posso Mudar A minha escolha Porque diz Os seus pais fizeram isso Você está andando Atrás dos seus pais Ou você está andando Atrás de Deus Viu que Josué Pegou Pegou Na veia Com esse povo Os seus pais Serviram Da lei do 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 No Térgio do Eufrates Seus pais Serviram Deuses No Egito Seus pais Serviram Deuses E vocês Vão fazer como seus pais Ou vocês vão escolher O Senhor O Criador O Deus verdadeiro Mais para frente Você vai ver Que o povo diz Nós Queremos servir ao Senhor Nós entendemos Recebemos a sua palavra E vamos tomar posse Da sua palavra Vamos servir ao Senhor E assim Esse povo Depois da morte De Josué Ainda durante muito tempo Realmente serviu ao Senhor Mas com o tempo Começou a Entrar água Nesse barco E a coisa Começou Ficar muito difícil Servir a Deus Durante longos anos Não é tão fácil Nós temos que persistir Muito Nossos filhos Precisam Herdar de nós Uma fé viva E manter Essa fé Porque a tendência Humana É sempre difícil Então que Deus nos abençoe Abençoando você Sua casa Para que a sua casa Escolha o Senhor Eu e a minha casa Escolhemos o Senhor Dizia Josué Que Deus nos abençoe Vale a pena Andar com O Deus Verdadeiro Deuses falsos São Além de serem Uma inutilidade Paulo dizia assim Sabe esses Ídolos aqui Que Josué Está falando Eles são Ocados Por dentro E no Nesse No oco deles Moram Demônios Então Vale a pena Escolher Deus Que Deus nos abençoe Obrigado Papai Porque a tua Oportunidade É real Sempre foi real Tu és sincero E verdadeiro Amoroso Cheio de graça Te damos graças Por isso Em nome de Jesus Amém E amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha no vale